Bom, meu nome é Jean, esse curso foi de uma extrema importância para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Isso me fez renascer das cinzas, coisas que já aconteceram no passado, então isso me fez mudar bastante hoje. O Guilherme Machado praticamente me levou para a direção norte, onde com certeza, de tudo que eu aprendi hoje, eu vou levar, não só para mim, como para todos os colegas que trabalham na área de vendas e tudo, mostrar um pouco o que eu aprendi. Então isso para mim foi uma coisa tão importante para mim, que não há nem nem o que dizer, mas eu quero agradecer no fundo do coração, Guilherme Machado e toda a equipe, que hoje para mim foi o renascimento, hoje eu nasci novamente, mas eu nasci aprendendo, me soltando, Sem comentários, eu estou tão emocionado que é difícil a gente falar, expressar, mas hoje o Jean renasceu, graças a equipe de vocês, Guilherme Machado, então hoje está aqui, o Félix que renasceu nas cinzas, eu agradeço, obrigado.